A gente olha agora para o Brasil, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou aquela aluna de medicina da USP que desviou quase um milhão de reais que estavam depositados para a festa de formatura da turma. Está em destaque no nosso site, os detalhes agora para você. Essa estudante que aparece aí na foto, a Alicia Miller, foi indiciada por apropriação em débita. O que ela fez? Transferir os valores depositados na empresa que faria a festa de formatura para a conta pessoal dela. O relatório da investigação foi enviado ao Ministério Público de São Paulo, que deve decidir até a próxima quinta-feira se vai apresentar denúncia ou se vai arquivar o caso. Se o Ministério Público oferecer a denúncia e a Justiça aceitar, a Alicia se torna ré e pode ser condenada a até 36 anos. Em outro inquérito, ela responde por lavagem de dinheiro e estelionato contra uma lotérica. A CNN entrou em contato com a defesa da jovem. Estamos aqui aguardando um posicionamento, portanto indiciada. Agora cabe ao Ministério Público oferecer ou não a denúncia contra a jovem.